O jeito diferente do que você vai fazer O jeito muito fácil vai ganhar só querer Joga a força pra frente e me envio o pulpo pra trás E mexe, mexe, mexe aí, mexe aí Como é que faz? A nossa promoção do que é 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 A nossa promoção do que é